O balanço foi um sucesso. Já 15 de novembro, foi um sucesso aqui no Novembro Azul do PSF2. Foram 268 atendimentos. Dentro desses atendimentos foram consultas odontológicas, consulta médica, teste rápido, vacinação. Então, assim, eu não esperava tanto movimento. Realmente os homens eles se cuidam e eles vieram mesmo em massa para o tratamento, para a prevenção e vão coletar o exame de PSA agora, dia 22 de novembro. Já saíram daqui agendados, dia 22 de novembro no laboratório, fazer a realização do exame do PSA. Quem perdeu essa oportunidade agora na terça-feira, tem mais algum outro método que pode vir e fazer? Olha, do Novembro Azul não, mas pode estar agendando uma consulta aqui com a doutora Ana para a doutora Ana estar pedindo esse exame. Então agora dia 19 vai ser o dia M de mulher. Conta para a gente a respeito. Isso, dia 15 foi o dia dos homens e dia 19 de novembro será o dia M da mulher do PSF2, onde nós vamos sair daqui da unidade, que é um pouco distante, e vamos lá para o Sejupa. Lá no antigo seminário, eu vou estar colhendo preventivo lá. das mulheres que não fizeram preventivo esse ano, ou que estão com preventivo atrasado já há um, dois anos, as mulheres pertencentes à população do PSF2, que é o bairro Vila Morena, Mato Grosso, uma parte do centro, Brasilândia. Então nós vamos estar, estamos chamando essas mulheres, do período das oito até as cinco horas da tarde, para irem lá no Sejupa realizar o exame. É mais perto da casa, num dia de sábado, onde as mulheres já terminaram o serviço, ou já saíram do serviço para quem trabalha fora, a gente vai estar lá atendendo vocês com muito carinho. Obrigado.